Como você pode pensar para criar uma frase, para criar uma escala, pensando por esse caminho aqui? Primeiro passo que você precisa fazer é o seguinte, você vai pensar da seguinte forma, você vai pegar um Ré e você vai pensar no próximo acorde do campo harmônico, por exemplo, o Mi. E aí você vai fazer o seguinte, você vai tocar a escala de Mi menor, certo? Em cima do acorde de Ré, para você começar a fazer as suas fazes. Então você vai fazer assim, 1, 2, 3, 4. Começando aqui, certo? Já ficamos saindo do Ré, se você ia fazer isso aqui, né? Nossa, estou fazendo a escala aqui, rapidão, que não sei o que e tal. Cara, não é isso. começa a pensar na parada mais musical então a gente tá saindo do chão, certo? tá no ré, a gente vai pensar no mi e você vai começar com uma notinha mesmo aqui aí beleza, depois você vai pra duas notinhas na escala sacou? duas notas, né? certo? pra gente fazer saindo da escala do mi e indo pro ré então pensa assim, tem um acorde de ré eu tô colocando uma escala de mi em cima desse acorde de ré beleza? bem simples você fazer isso aí depois você fala assim beleza, Demi, mas como que eu faço pra tirar esse som de escala? porque esse som de escala é exercício, né? isso daqui é exercício a gente não quer ficar fazendo exercício aí é que entra a parte musical sua aí é que entra a sua criatividade, a sua ideia você vai fazer o seguinte você vai pegar e você vai pensar da seguinte forma pô, de vez eu fazer as notas mano, isso daqui é tão óbvio, galera é tão óbvio, é tão óbvio que às vezes na tarde você fala meu Deus do céu por que que as pessoas não pensam dessa forma? só pra vocês terem noção o nível que as pessoas treinaram vocês pra serem travados olha só escala de mi por que que de vez eu fazer as notas na ordem certa por que que eu não mudo a ordem das notas? ponto de vez eu fazer a ordem eu faço ó mapeando repetindo nota cara, você já começou a criar suas frasezinhas você já começou a pensar nas frases que você quer criar nas músicas que você quer aplicar nas músicas de forma simples não é parada mirabolante claro que você vai chegar lá no nível mirabolante você vai chegar naquelas frases você vai falar meu Deus, aquelas doideiras que eles vão te conhecer vai chegar lá mas cara se você não pegar e não fizer dessa forma aqui não entender que você precisa começar a treinar a sua criatividade e colocar suas ideias nas músicas você vai continuar travado o que eu mais bato na tecla com os meus alunos lá na imersão é isso cara põe a sua criatividade pra fora coloca a sua ideia a sua vontade a sua forma aquela nota que tá no seu ouvido coloca ela nas músicas na hora que vocês forem tocar tacou? e aí ó tá em cima do ré você começa a fazer o mi ó aí depois você fala assim mas eu posso mesclar a DM o mi com o fa sustenido olha só que louco mesclando o mi certo? com o fa sustenido eu só tô pensando nos mapeamentos que a gente fez isso me facilita até pra saber qual que é a abertura dos dedos que eu preciso fazer e aonde estão a localização lembra que eu falei pra vocês do economy of motion? lembra que eu falei do economy of motion? eu não vou entrar nesse quesito do que que é o economy of motion mas enfim na jornada baixista eu vou falar um pouco sobre o economy of motion e tudo mais então vocês pegam lá cara o que que a gente fez? juntamos o ré o fa sustenido e o mi e distribuímos isso daqui no braço do baixo e começando a colocar a nossa cara a nossa ideia o que que a gente fez? e o que a gente fez? a nossa cara o que a gente fez? o que a gente fez? Obrigado.